Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o economista Geraldo César Almeida. Geraldo César Almeida é nascido em Sorocaba, no dia 24 de janeiro de 1962. Formado em Economia em 1984 e em Direito, em 1986, pela USP Universidade de São Paulo, Geraldo Almeida é pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Guarulhos, em 1997, e a Administração e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas, entre 1986 a 1988. Foi professor da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens, da Universidade de Sorocaba, Uniso, entre 1988 e 2001, e do Instituto de Educação, Ciências e Letras. Integrou o Conselho Regional de Economia e a Ordem dos Economistas do Brasil. Foi diretor-geral do Mentor Colégio Técnico de 2007 a 2013, função que já exerceu no Instituto Superior de Gestão Empresarial, entre 2001 e 2007. E também diretor-geral da Faculdade de Sorocaba, a Uniesp. Atua ainda na iniciativa privada nas áreas de Economia e Mercado de Capitais. Atualmente é professor da Exanque e da FADTU. E também comentarista de Economia e Negócios na Rádio Cruzeiro FM 92,3. Em janeiro de 2013, Geraldo Almeida foi nomeado Secretário de Desenvolvimento Econômico. E em julho de 2013, acumulou o cargo de titular da Secretaria das Relações do Trabalho, permanecendo nos dois cargos até o mês de outubro, quando houve a fusão das pastas, criando-se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Geraldo, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço o convite. Pois é, poucas pessoas sabem. Apesar do economista Geraldo César Almeida ser uma pessoa bastante conhecida, estar envolvida no meio acadêmico e educacional, ele tem uma história muito curiosa, uma história interessante de ancestrais que participaram da vida pública em alguma oportunidade, ocasião desta vida. Geraldo, você poderia comentar para a gente, contar um pouco dessa sua história? Bom, um pouquinho da história que vem pelo Aluísio de Almeida. Sempre minha família foi... Acho que é um pouquinho a questão da tradição, a questão da oralidade. Então, como é que você contava a história? Então, minha avó era uma grande contadora de história. E contar a história é sempre contar um pouquinho por que nós estávamos em Sorocaba, como é que foi a nossa chegada na região. E ela conta que meu pentavor, o Inácio, o capitão Inácio... Pentavor. Pentavor. Ele foi vereador em Sorocaba em 1822. E quando nós procuramos no livro do Aluísio de Almeida Conça, que ele foi vereador nessa Câmara Municipal. Depois, o filho dele também foi um grande empreendedor em Sorocaba, que era o Roberto Dias Batista, um dos fundadores da Sorocabana. Depois, eles se mudaram a Salto de Pirapora. Meu avô foi subprefeito de Sorocaba, acho que nos anos 40 e 50. Até mais ou menos nos próximos anos 50. Meu pai foi vereador em Sorocaba nos anos 60. Então, tem uma ligação política na família. A gente sempre foi uma conversa que sempre esteve na mesa da minha casa. Então, eu passei por vários períodos, principalmente na questão da ditadura. Um preso político, ainda desaparecido político, aqui de Sorocaba, que é o Marco Antônio Dias Batista. Ele foi nascido aqui. Nasceu naquela casa que tem uma cegonha próxima ao seminário. Ele ainda é um dos desaparecidos. Ele é nascido em Sorocaba e ele é filho, seria um primo, é filho do irmão da minha avó. Então, como a família era numerosa, sempre teve esse laço de família. Então, a gente sempre considera o Marco como primo. E foi um exemplo de escutar como é que uma pessoa desapareceu, o que aconteceu. Ele tinha 15 anos quando aconteceu isso. E eu passei por esse período escutando muita história. E depois, quando estudante, participei do processo de abertura. Então, foi uma coisa muito bonita. Eu tenho o privilégio de falar que eu participei do Direta Já. Eu fiz a caminhada na Brigadeira Luiz Antônio. Fui no enterro do Tancredo Neves. Então, eu tive uma participação muito forte. Principalmente a questão no Lago de São Francisco. Conheci os grandes ícones da política no Brasil. Tive contato com Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Jânio Quadros, Rogê Ferreira, que pouca gente, mas é um grande político. E a gente acabou conhecendo isso. Isso acho que nos engrandece. São os grandes exemplos, principalmente o Mário Cobras. São grandes exemplos da nossa vida. Que você acaba entendendo que a política tem pessoas boas, pessoas que são probas e que fazem valer a pena você estar nesse meio. São pessoas inteligentes que deram um exemplo. E eu acho que nós temos que seguir esse exemplo. O que falta muitas vezes na nossa vida são exemplos a ser seguidos. E eles são exemplos fantásticos que nós temos que procurar seguir. E procurar também que as pessoas mais jovens conheçam também essa história. Onde nós estamos hoje é graças a pessoas que estiveram lá atrás. Então, valorizar essa história é importante. Geraldo, em momento algum você imaginava estar na vida pública, como hoje você está defendendo, uma secretaria tão importante como essa de desenvolvimento econômico e trabalho. Foi um convite. Eu participei um pouquinho da elaboração do plano de governo, mas não tinha nenhum... Imaginava que fosse chegar esse convite. Quando chegou até fui surpreso. Aí, quando foi feito, eu pensei um pouquinho, puxa vida, sou sorocabano, nascido, recebi uma cidade dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais. E talvez fosse a hora de eu devolver um pouquinho de tudo que eu recebi de Sorocaba para ela. Acho que entregar uma Sorocaba melhor para os meus filhos, que espero que fiquem aqui, meus netos, e que eles tenham essa cidade tão bonita que hoje nos orgulha. Então, essa oportunidade para mim foi dada. Acho que Deus coloca algumas oportunidades na vida. E essa Ele colocou para mim numa fase da vida diferente, talvez um pouco mais maduro, já enxergando as coisas de uma outra maneira. Eu acho que entregar Sorocaba melhor para os meus filhos, eu acho que vou ser uma pessoa feliz e vou poder fazer, puxa, construir alguma coisa. Acho que hoje a sociedade é muito a sociedade do que eu tenho. Se eu tenho um bom carro, se eu tenho uma boa casa, e não a sociedade do que eu sou. Eu acho que é importante eu ser alguém na vida, não ter essas coisas. Porque isso é passageiro. Ao longo do tempo, quando a gente fala, já vi muita gente que esteve lá em cima, depois caiu, muitas famílias que já foram grandes detentoras de capital, hoje não são. Hoje você tem o exemplo do Ike Batista, uma coisa que acabou. Mas quem construiu, as pessoas que construíram, estão ali. Então é importante a gente ter essa oportunidade de devolver um pouquinho de tudo o que me der. Eu tenho uma outra obrigação também. Fui um aluno, estudei no Padilha, da segunda série, oitava série. Depois, meu primeiro ano, estudei na escola no Monsenhor João Soares. Hoje já nem existe mais a escola ali, que é na General Carneiro. E depois estudei em escola pública. Tive o privilégio de estudar em uma escola pública, não paguei faculdade. Então acho que está na hora de eu devolver um pouquinho do que é a sociedade. Se eu não paguei, alguém pagou para mim. Então eu tenho que devolver um pouquinho isso. Você faz parte de algum partido? É filiado a algum partido? Eu sou filiado ao PSDB. Antes, eu acredito na social-democracia. Eu acho que é um partido que já governou, já teve essa chance, pegou uma época muito difícil. Não foi um mar de rosas. Teve problema e conseguiram entregar esse Brasil hoje. Eu acho que muito o que nós temos hoje, nós devemos ao que aconteceu, ao que o Fernando Henrique plantou. Então acho que a gente não pode ser... Eu acho que ele fez um bom governo, entregou um país muito melhor. Então a base de tudo está lá. Então eu acredito nessa social-democracia. Geraldo, qual a diferença entre atuar no setor público e privado? É a velocidade. No setor privado você assume risco. É seu, eu errei, fui eu, Geraldo, o risco é meu, o dinheiro é meu. Agora, quando eu estou na vida pública é diferente. O dinheiro não é meu, o dinheiro é da sociedade, o dinheiro é seu, é do seu Laelso, é da senhora que nos está assistindo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você não pode tomar as decisões. Às vezes você fala, olha, o setor público é lento, ele é demorado. Olha, talvez, às vezes a gente tem que dar graças a Deus que ele seja demorado. Porque você vai ter a certeza de que o seu dinheiro, que foi bem aplicado, e quem não fizer direito vai realmente ter que pagar por isso. E hoje está se mostrando isso daí, a impunidade está acabando, você, o dinheiro público, a gestão pública tem que ser muito bem feita, você tem que tomar esse cuidado mesmo. Você acha que os governos, eles administram bem os recursos públicos? Hoje, no governo, eu começo a entender melhor a máquina. Acho que você fora, você tem uma visão. E hoje, realmente, eu vejo que procura. Você tem que procurar muitas vezes, menos procurar fazer mais. Entender essa velocidade de que você não consegue, tão rápido, conseguir seus objetivos. Mas se você tem um propósito, se você tem essa vontade de fazer mais e melhor, eu acho que você consegue. Eu acho que a nossa vida tem que ser baseada em propósitos. Se eu não tiver propósito, para que eu vou acordar amanhã? Eu tenho que ter algo. Então, hoje, eu tenho que acordar e pensar como é que eu vou ter uma Sorocaba melhor. Qual a impressão que o secretário de Desenvolvimento Econômico do Trabalho teve ou tem ainda com as manifestações populares que ocorreram em julho? É uma mudança que as pessoas... É assim, eu já conquistei muita coisa. E talvez agora a vida tenha até aquela mudança, que eu sempre quero mais. E chegou uma hora que eu quero mais saúde, quero mais educação, eu quero o padrão FIFA. E eu comecei a me manifestar. Chegou um momento que é bonito você ver isso. As pessoas realmente querem um mundo melhor. Mas depois passou por uma coisa que é um black bloc, que acho que todo mundo tem o direito de se manifestar. Mas não destruir patrimônio público, vandalismo. Aí eu acho que já exacerba a própria manifestação. Quando você teve a questão da direta já, você teve milhões de pessoas na rua, você não viu um problema. Eu fui na apuração da Dante de Oliveira. Acho que pouco lembra, o pessoal pouco deve estar lembrando disso. Mas foi uma emenda que era para você ter eleições diretas. Foi um pouco antes do direta já. E você também se via aquela praça da celotada de pessoas, você não via um problema. Quando teve problema, também teve nessa época alguns problemas de manifestação, de quebra a quebra, uma coisa extremamente violenta, e que você via a polícia já agindo de uma outra maneira. Tanto que não teve uma duração muito forte. Então, eu acho que você tem que... Eu acho que o bom senso em tudo na vida tem que ser levado em consideração, inclusive nas manifestações. Você diria que faltam propostas para os manifestantes de hoje? Como esse movimento poderia ser articular para obter seus objetivos? De novo, ter propósito. Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu estou me manifestando? Por que eu quero... Ir na rua, pôr ir na rua para quebrar a deputada. Não tem propósito nenhum. Aí você é uma grande minoria que acaba prejudicando a maioria da população e acaba tendo um efeito até contrário. As pessoas passam a ficar contra. Outro dia eu estava em São Paulo, na Avenida Paulista, foi no feriado. E fui tomar um café com um amigo. Enquanto estava andando na Paulista, eu fiquei assustado, porque você via vários turistas tirando fotografia do MASP, olhando a beleza da Paulista. Do outro lado, você tinha o choque, várias pessoas do choque. Então, você... Puxa vida, será que vai ter manifestação? Será que isso vai ficar pesado? Então, esse sentimento de medo e você perder o que é bonito. Você poder andar em uma avenida tranquila, sem ter esse medo dessa manifestação ter. Eu fiquei parado na castela, numa dessas manifestações, o barulho da bomba, tudo aquilo parado. Não é gostoso. Eu acho que exacerba e passa um pouquinho do que precisa ser. Você abordou a questão, a característica do Direta Já como uma movimentação, uma manifestação importante para o Brasil. De fato, foi mesmo e até organizado. Com relação a essas manifestações, a aversão dos manifestantes aos políticos não preocupa, já que vai contra o sistema democrático tão arduamente conquistado naquela ocasião? Olha, só quem não passou, quem conheceu um pouquinho o que foi a ditadura, o que foi você não poder se manifestar, você não poder ler, ter a liberdade de imprensa que você tem hoje, a liberdade da internet. É muito ruim. É você não conhecer a história e você se manifestar. Eu acho que foi uma... Hoje a conquista foi muito grande. Foi uma época difícil. Teve seu lado bom, seu lado ruim. Eu acho que tudo é um bolo para você fazer. Às vezes você tem que colocar vários ingredientes. A história está aí. Então, Sorocaba está aí, o Brasil está aí. Mas você esquecer esse passado é muito ruim. Então, eu acho que era importante as pessoas que hoje se manifestam, olhem um pouquinho também essa questão do passado, o que o Brasil passou, aonde ele está hoje, essa questão das conquistas da democracia. A democracia não foi conquistada de uma hora para a outra. Você passou por períodos difíceis, problemas... Então, eu acho que os anos duros da ditadura... Você, por exemplo, esse meu primo com 15 anos, ele é um desaparecido político até hoje. A mãe, a tia santa, ela não fechou durante quase 15 anos o portão da casa. E nem a porta. Porque a esperança dela era que o filho voltasse ali. Mas quando ele teve aquela manifestação, ele tinha um propósito. Talvez se era certo, errado. Aí é uma visão que a gente tem que respeitar. Agora, tinha alguma... Ele estava por lá. Agora, eu estar lá numa rua, com um pedaço de cano, quebrando vidraça de banco, de lanchonete, e ainda já sabendo assim o qual eu vou quebrar, que banco eu vou quebrar para não entrar em ato de... É só vandalismo. Então, eu acho que aí é ruim. E acho que você cria a sensação nas pessoas, em quem poderia estar imaginando um mundo melhor, e fala, puxa, isso eu não quero e posso tentar até pedir para retroagir. Antes de abordarmos, Geraldo, a questão da expansão econômica em Sorocaba, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a atual situação econômica do país, e onde o governo federal precisa atuar mais, ou menos. O Brasil nadou numa onda muito boa, surfou numa onda excelente, que era a economia mundial crescendo, o Brasil cresceu, cresceu, mas podia ter crescido muito mais. Então, hoje, talvez a gente comece a pagar a conta de não ter crescido tanto. Então, o governo hoje vai ter alguns problemas, principalmente na questão de contas públicas, como é que ele vai acertar a casa e como ele vai voltar a crescer. Você tem um problema no Brasil, que é você tentar desindustrializar esse país. Onde está a força do Brasil? Sorocaba, é a indústria. É ali da indústria que você vai gerar os empregos, que vão sair os serviços, vão sair o comércio, a punjança começa a ir. E o Brasil, infelizmente, acabou não investindo. Então, você vê esse crescimento pífio da indústria, é uma visão diferente. Então, o Brasil se imaginou que fosse crescer muito mais via consumo do que via investimento. Então, na China, todo mundo usa a questão da China como exemplo, mas pouca gente sabe. Se você for na China e quiser comprar uma máquina para fazer qualquer produto, você tem financiamento do governo 36, 48, 60 meses. Se você quiser comprar uma TV 32 polegadas, você tem que comprar à vista. Então, a diferença entre você incentivar a produção e incentivar o consumo é isso. No Brasil, hoje, você compra uma TV quantas vezes quiser, um carro em quanto... Mas se você tem uma difícil... Eu quero abrir um negócio, eu quero colocar minha ideia, eu quero entrar na Semana Global de Empreendedorismo, eu quero empreender. Eu tenho uma série de dificuldades, eu não tenho financiamento. Então, um país em que você não privilegia a produção, você vai ter problemas porque você está no consumo. Então, as pessoas... Por isso que o modelo esgotou. As pessoas consumiram, tá, mas eu consumi, já é agora. Eu quero outras coisas. Então, agora você tem esses problemas. Geraldo, voltando aqui para Sorocaba, para abordarmos um pouco da sua ocupação, da sua atividade atual. Sorocaba vem de um período de grande expansão econômica, que tem causado um crescimento acelerado na cidade. Como você vê ou avalia esse crescimento? A cidade deve começar a rever o ritmo de expansão? Olha, o Sorocaba hoje é uma cidade privilegiada. Ela descolou do Brasil, você tem um terço do PIB industrial, tá entre Sorocaba e Campinas. É a cidade pungente, ela está atraindo empresas, ela tem uma localização logística fantástica. Você tem hoje mais alunos no ensino superior do que no ensino médio, que é um indicador de qualidade de mão de obra. Então, Sorocaba realmente cresceu, tá crescendo. Aquela... Quando a gente convidou, eu era professor da facas. Comecei minha carreira como professor da facas em 1988. Naquela época, você tinha pouquíssimas faculdades em Sorocaba. Hoje, você tem já pessoas de fora escolhendo Sorocaba para estudar. Então, que vêm das universidades federais, das estaduais, e que estão gostando de Sorocaba. Isso é muito importante. Então, é uma mudança na cidade. Sorocaba está mudando o patamar de cidade. É importante, nessa mudança de patamar, você escolher que caminho eu quero de Sorocaba. Aonde eu quero chegar. Então, Sorocaba hoje passa a ser importante no cenário até mundial. Uma das coisas boas de estar na prefeitura são as pessoas que você conhece, aprende a admirar mais. Uma pessoa que eu admiro muito, sei lá, é o Rodrigues, que depois que eu assumi o desenvolvimento econômico, a história que sempre... nunca tinha tido o privilégio de sentar com ele e lhe contar a história de Sorocaba, os fatos de como foi difícil ter trazido as indústrias, essa mudança de Sorocaba. E o olhar que as pessoas têm no futuro daqui. Então, eu tive contato com o pessoal da Grã-Bretanha. Eles estão olhando Sorocaba, assim, puxa vida, como é que eu vou fazer para ter Sorocaba? Nós recebemos o pessoal da Alemanha, Portugal, Estados Unidos. Então, a proposta de uma cidade americana ser irmã de Sorocaba. Então, Sorocaba passa a ter um cenário e ser visualizada mundialmente. Então, esse patamar que Sorocaba hoje está, esse processo de internacionalização, mas é muito importante. Aliás, Laelso Rodrigues é um dos nossos convidados aqui para o Vida Pública para falar justamente dessa questão do CMDI, da vinda das indústrias aqui para Sorocaba quando houve a independência político-administrativa de Votorantim, da cidade de Sorocaba. Geraldo, quais os cuidados que a administração pública deve tomar para evitar que o crescimento traga uma perda de qualidade de vida? A primeira coisa é que se chama plano diretor. Onde eu vou chegar e o que ele vai definir e aonde a cidade quer chegar. É extremamente importante. Um outro é que tipo de indústria, como a cidade pode receber essas empresas. Então, Sorocaba hoje, com a questão do parque tecnológico, é importante que Sorocaba dá esse salto. Então, ele passa a atrair mais conhecimento para a cidade. Quando se atrai mais conhecimento, se atrai mais mão de obras à cidade. A sociedade cresce. Sorocaba tem uma oportunidade, que poucos olham isso como uma oportunidade. Mas esse reator multipropósito, que uns criticam, mas ele pode trazer para Sorocaba toda a questão da medicina nuclear. Imagine você, quanto você pode trazer para desenvolvimento, indústria farmacêutica, que nunca chegou em Sorocaba, apesar da cidade ter um potencial. Uma cidade tem curso de doutorado, mestrado em farmácia. Então, Sorocaba é uma terra de oportunidades. Então, mas você tem que ter um crescimento agora, mas com um olhar diferenciado. Aonde eu quero chegar? Será que vale a pena eu crescer tanto? Ser uma cidade tão grande? Eu acho que para a gente perder a qualidade de vida, perder esse nosso jeito sorocabano de ser, de receber bem as pessoas, ser um pouquinho, não tenho vergonha de falar, ser um pouquinho caipira ainda, mas é ter esse laço ainda de que a cidade nos faça essa questão de pertencimento. Eu tenho orgulho de ser sorocabano. Eu quero que isso melhore. Geraldo, a propósito dessa sua observação a respeito do crescimento da cidade, de acompanhar esse desenvolvimento, você é favorável à criação de regiões metropolitanas? Agora, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai começar a ser discutida justamente a criação da região metropolitana de Sorocaba, que envolve 22 municípios. Inclusive, o Jornal Cruzeiro do Sul percorreu os 22 municípios, trazendo as informações e as opiniões de prefeitos a respeito da criação da região metropolitana. Você entende que a região metropolitana é positiva para todos os municípios? É muito positiva, principalmente na medida em que você fala hoje, uma grande cidade industrial que é Sorocaba, você vai depender de mão de obra. Hoje, uma empresa não contrata mão de obra só de Sorocaba. Vai buscar o estado de Pirapora, nessa região no entorno. Quando você é uma região metropolitana, você facilita muito a vida da questão do transporte, a questão da saúde, você pensa muito maior. Eu acho que você tem uma oportunidade de se estar pensando uma Sorocaba muito maior, uma Sorocaba muito melhor, vai ser quando o nosso entorno também fica muito melhor. Porque senão você cria o chamado efeito demonstração. Só aqui é bonito, só aqui atrai indústria, as outras cidades vão ficando amíngua. É o que acontece, você começa a atrair essas pessoas para a cidade, toda essa qualidade de vida que acaba indo embora. Eu não posso ter esse egoísmo de só Sorocaba crescer. Eu tenho toda uma região que tem que crescer junto e fortalecer. Eu acho que esse fortalecimento, essa musculatura é que falta para nós. Então, não só uma cidade ser forte, mas todo o entorno também, essa região ser enriquecida e ser empoderada um pouquinho. Essa união toda justifica a vinda de mais shoppings para a cidade de Sorocaba? É todo só, aqui virou um grande centro. Então, você acaba atraindo, é natural que o grande centro seja esse polo irradiador. Então, o Sorocaba teve um shopping que foi o último que foi inaugurado. Então, ele teve uma característica muito interessante. Na verdade, foi o fusão de dois shoppings. De dois shoppings. Criou-se uma lá nova e uma lá velha. E que se juntou e criou um só. Só que poucas pessoas, às vezes, se atentam de que um grande shopping começa assim. Eu, nos anos 76, 77, você tem uma calça soft machine, você era o cara mais... Você tinha uma calça daquela, assim, e vendia no shopping Iguatemi, em São Paulo. E eu lembro de ir no Iguatemi, em São Paulo, que você parava o carro na frente. Então, onde são grandes lojas? Hoje, você parava o carro. Do lado do shopping, você tinha açougue, peixaria. E depois, hoje, se transformou no shopping mais elegante de São Paulo. É um processo. E Sorocaba está passando por esse processo. Isso está chegando aqui, mostrando que a cidade realmente tem potencial, vai crescer e nos orgulhar. Eu tenho orgulho de ser sorocabano. Até a fase... Sou sorocabano com muito orgulho. É, nós temos mesmo. Geraldo, Sorocaba começou o século XX como a Manchester paulista, devido à indústria têxtil. Hoje, pode-se dizer, qual é a vocação de Sorocaba? É possível avaliar isso? Existe um setor que caracteriza o desenvolvimento da cidade hoje? Sorocaba tem tudo para ser a grande capital da energia renovável. Essa cara para a cidade é importante você ter. Então, nós procuramos... 19%, 18% das pás eólicas do mundo saíram da cidade de Sorocaba. Foram produzidas aqui. Existem grandes contratos ainda para cá. Você atrair novas empresas. Você tem, por exemplo, a Toyota em Sorocaba. Se o carro híbrido for feito no Brasil, ele vai ser feito aqui em Sorocaba, na planta de Sorocaba. Você tem a questão do biodiesel aqui em Sorocaba. Então, Sorocaba tem uma característica de que ela pode ser essa grande capital de energia renovável. Você tem empresas aqui que produzem equipamentos para hidrelétricas. Tem dois grandes fornecedores para hidrelétricas. Então, Sorocaba tem essa cara. Eu acho que essa cara de futuro que nós precisamos dar para Sorocaba. E Sorocaba hoje está virando uma cidade mais tecnológica também. Então, essa mudança de perfil é que nós estamos enxergando. Então, é importante também olhar como Sorocaba vai se portar. Agora, essa cara é importante que nós tenhamos. Inclusive, aí que entra neste cenário o Parque Tecnológico de Sorocaba. Ele entra como grande indutor desse novo desenvolvimento. Acho que o Sorocaba tende a crescer em cima dessas novas tecnologias, novas empresas. E o parque, o grande mérito de um parque tecnológico é onde você coloca o setor público, o setor privado e a academia. Quando você tem esse tripé funcionando muito bem, você vai ter uma cidade muito forte e desenvolver a questão da tecnologia. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o cargo de secretário, eu fui visitar uma por uma das universidades de Sorocaba, as faculdades. Porque sem educação, você não vai a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. E acho que nós temos que eles serem os nossos grandes parceiros nesse crescimento de Sorocaba. Aliás, nesse ponto que para nós encerramos o programa Vida Pública de hoje, estamos chegando ao final, a pergunta que vale. Sorocaba é uma cidade amigável para o empreendedor? Extremamente amigável. Sorocaba está no nosso DNA do empreendedor. Eu acho que nosso espírito aqui é empreendedor. Sorocaba, se você olhar as histórias empresariais que tem aqui, são fantásticas. Grandes grupos industriais começaram aqui. Grupo Futorantim, Escapa, você tem N que começar. Então, a própria Estrada de Ferro, Sorocabana, foi muito forte. Então, Sorocaba tem essa história, o troperismo aqui. Ele nos deu essa base de sermos empreendedores e sermos boas pessoas. Isso é fundamental. Inclusive, Sorocaba cria mecanismos sempre para que o empreendedor possa se desenvolver. Está aí o PATH, o Banco do Povo também. Se tem o espaço empreendedor, o Banco do Povo. Sorocaba tem várias ações de fomento realmente para o empreendedor. Eu acho que Sorocaba, o Sorocabano tem que pôr para fora. Acho que um dos efeitos, talvez é do brasileiro, é você não poder fracassar. E quando você não pode fracassar, você não pode empreender. Então, o Sorocabano tem isso. Ele consegue assumir esses riscos e fazer com que Sorocaba cresça. Geraldo, muitíssimo obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço muito esse espaço e parabenizo por esse programa. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com a economista Geraldo César Almeida, atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br e na TV Com, canal 7 da NET. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí